E aí cambada de youtube, olha quem está aí, vamos lá Eu vim com a moto porque eu estava trabalhando aí, então ele Eu estava trabalhando, então ele veio comer aí, ele deu uma saída e veio comer aí Esperar um pouquinho aqui ele sair E a gente vai ali agora no Mario Andretti Ai a frente é muito bonita né velho Vamos lá no Mario Andretti Olha o XT5 velho Aí didinha, seu XT5 E aí E aí Tá gravando lá no Cadillac É o Ronco ficou a máquina velho Eu estou tendo que ir na frente aqui porque ele não conhece né Então Estou de segunda velho, a 36 milhas A marcha dessa moto é muito longa velho Quero agradecer a Tchocosa e a Tchocosa pela vinda deles para cá A consideração que eles tem por mim e eu tenho por eles é recíproca Gosto muito de vocês Espero que vocês sempre Quando eu tiver uma viagem assim Quando eu tiver uma viagem assim e puder passar por aqui por Atlanta Vão ser sempre bem vindos É do coração Tanto eu como o Didinha aí As meninas gostam muito de vocês Essa hora aqui é foda bicho Não era para ter vindo por aqui Não era para ter vindo por aqui É, podem dizer galera, na baixa o barulho dela é feio para caramba Mas na alta eu vou dizer viu É coisa de louco velho A chuva aí ó Nossa bicho É foda bicho Ó chuvinha, por favor, vai embora vá Tem um tempinho aí com a gente Por favor Pior que eu não posso nem acelerar para ir embora Porque eu pegava aqui o corredor menino É proibido pegar mais nessa situação aqui velho Eu ia lá e Arrasava Arrasava Aqui pro Rio de Janeiro Eu tô aqui A gente tá aqui almoçando ali Tá bom Aí vem de moto, vem de moto Eu disse ó Tá pra chuva Deixa eu ver aqui Aí eu fui ver no radar Não tava dando chuva No radar não tava dando chuva E nem no Eder É raro feio meu amigo Sacanagem bicho Ota merda Vai pra casa Tá bom então bora Tá bom então bora Tá bom então bora Tchau Faz barulho Faz barulho Tá chique Só que toda vez que eu saio eu lavo bem Olha aí ó Vocês assistem lá do canal dele e no meu Bora Ficou Muda aí um pouquinho porque Vitor me ligou Ficou limitations Not azeit Despeções E Antes Of A gente resolveu ir pra casa por causa da chuva Aí eu pego outro carro e a gente sai Esse Mustang dele é muito bonito Dela, né? Tá de uma coisa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Parece que vai passar a chuva, mas é sacanagem, bicho Parece que vai passar a chuva, velho A gente vai, vem no meu carro Tá de uma coisa Tá de uma coisa Tem ABS, porra Ela tem trash control É Ela não deixa você Acelerando Ela não deixa você Levar o ride site, não Não, mas o pneu não tá molhado, não, porra Não tá 100% molhado, não Ele agarra É o costume Esse sinal aqui demora pra caramba Ué, lavou lá em casa ou tu lavou... Lava jato É porque ela não lavou lá em casa, porra É, a gente vai dar trabalho Mas... Dá um alô aí pro galera pra finalizar Valeu Ficou... Tô botando o big shift ali? Não, eu tô... Dentro da cidade eu desligo. É porque eu tô tão acostumado na embreagem que... É. Ah, é. Mas eu não quero aqui porque é perigoso, velho. Aqui os caras entram muito na frente da gente, Tchocos. Pra não ficar muito... Que eu já estico demais, aí é meio bronca. Vai abrir. Vou gravar até ali na frente, galera. Encerro o vídeo. Vocês Tchocos aí, ó. Mais tarde tem resenha. A gente vai lá pro Twin Peaks. Tchocos. 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 Cara, devagar, meu irmão Perdeu o sinal, bicho Pelo amor de Deus, velho Que alma cebosa do cacete, velho Cara, é tão alma cebosa Que o nome dele é Sliders Sai daí, alma Beleza, eu vou encerrar o vídeo